Bom fim de tarde a todos os espectadores da página da Liga Nacional de Futsal. Eu sou o Rodolfo Becker e a partir desse momento vamos com um bate-papo com o técnico Fernando Malafaia, técnico da equipe de Venom Suárez dentro da Liga Nacional. Bom fim de tarde para ti também, Malafaia. Gostaria de saber inicialmente sobre a preparação e a expectativa para o jogo desse domingo, o jogo decisivo que vai levar a gravidade da competição desse ano. Bom, primeiro boa tarde aos salonistas, evidentemente aqueles que também estão nos assistindo e que não são apreciadores da modalidade, mas estão nos dando, ofertando o seu tempo de atenção. E aos salonistas, meu agradecimento total. Olha, nós chegamos no momento do ano que todo mundo gostaria de estar, né? Quer dizer, na realidade todo mundo quer estar para o próximo passo. A preparação, ela só é a continuidade daquilo que já vem sendo executado. É evidente que agora com o menor volume de trabalho, com a intensidade sendo mantida, mas principalmente focando nos detalhes sobre as nossas equipes no aprimoramento, sobre algumas dificuldades que a gente tem encontrado, dificuldades essas que são evidentemente com toda a equipe, a perda de atletas, dificuldade de você ter formações, e principalmente os detalhes sobre o adversário, seja ele qual for. Nós estamos em uma semifinal de Liga Nacional e não encontraríamos nenhuma facilidade que fosse, porque estamos em uma semifinal. Bom, a preparação está caminhando bacana, querido, com uma satisfação enorme. Na sua opinião, qual é o fator que pode fazer a diferença no jogo desse domingo com a Lafayette, depois desse primeiro confronto já em Francisco Beltrão, e as equipes se conheceram um pouco melhor agora com esse jogo de Anas Fares? Cara, o equilíbrio emocional, a gente tem conseguido, dentro da minha equipe, melhorar muito. De um tempo para cá, a gente tem mostrado aos atletas, eles têm realmente se postado de uma forma bem segura no jogo, e bem equilibrada emocionalmente, suportando todas as situações que são inerentes a um jogo dessa natureza, né? Que é a pressão externa da torcida, que é bacana que aconteça isso, porque te dá casca. A pressão do adversário na questão capacidade técnica e tática, né? O envolvimento com o juiz tem que ser o menor possível. Ele está ali para arbitrar e nós estamos ali para jogar. Então, os atletas começaram a entender isso, e cada dia que passa eles estão melhorando a sua performance com relação a esse emocional. E aí você fica mais seguro para jogar e tem maior capacidade de fazer a leitura do jogo. Isso a gente tem encontrado na nossa equipe e tem sido satisfatória a postura. Ainda mais no nível de dificuldade que a gente está jogando. Se o cara começar a desprender energia com outras situações, a gente que está numa dificuldade de número de atletas, a gente acaba pagando preço alto. Isso tem sido a tônica da nossa equipe. E é essa a exigência morna nesse tipo de jogo. Falando em número de atletas, Malafaia, como é que está sendo o trabalho da comissão técnica em conjunto com o departamento médico para justamente recuperar o quanto antes dos jogadores que, nesse momento, compõem o departamento médico da equipe? Existem coisas que, por mais que a gente esteja capacitado, na parte da fisioterapia, na parte da medicina, com os aparelhos. Existem coisas que a ciência não nos permite ainda acelerar o processo ao máximo possível. Mas eu acho que nós vamos ter uma surpresa satisfatória e um presente para a torcida para aqueles atletas que ainda estão em recuperação. Já começaram os seus trabalhos, eu tenho certeza de que eles vão nos ajudar no mínimo. Muito bem. Malafaia, a intenção da diretoria e da comissão técnica, no início do ano, foi repassada aos jogadores em trazer as partidas decisivas aqui para a Venoncio Ales, para o Poder Esportivo. E já vimos na fase anterior da Liga Nacional, agora na fase semifinal da Liga Nacional e também na fase semifinal da Liga Carruxa, as partidas decisivas serão em Venoncio Ales. O quanto isso influencia, o quanto isso contribui para uma vitória, para um sucesso nessa fase. Mas eu tenho uma posição assim, quando você está com uma equipe, da forma como a gente, eu acabei de retratar, para não ser repetitivo com a que eles estão nos assistindo, equilibrada, você joga do fora ou dentro, eu vejo da mesma forma. Eu acho que o bacana de você jogar em casa é que você está do lado dos seus familiares, você está do lado da sua torcida, você está no ginásio que você treina todo dia, e isso absolutamente é sinônimo de vitória. Mas isso é legal. Mas eu particularmente acho que jogar fora ou dentro não tem essa conotação muito grande, quando você tem uma equipe equilibrada, organizada, praticamente, tecnicamente, cada um atleta sabendo daquilo que pode realizar, e na realidade seguro com as suas capacidades. Bem, Malafaia, agora trazendo um pouco da história da sua era dentro da Liga desse ano, na sua opinião, a melhor atuação da equipe, da competição, seja na primeira, segunda ou terceira fase, e o jogo mais difícil até agora, na sua opinião, por favor? O jogo mais difícil foi contra o Marinho dos Lados, porque o Magnus é uma equipe que tem grandes jogadores, renomados, capacitados, com vitórias mil, conquista mil, e com jovens talentos que já foram colocados à prova e já deram a sua resposta. Jogar lá foi muito difícil, nós saímos de um placar adverso, de 4 a 1, e acabamos nos classificando para a semifinal. Eu não considero um feito, na realidade eu considero que qualquer tipo de jogo, ele não começa com um vencedor, mas ao longo do trabalho, dos 40 minutos, você vai configurando, pô, está mais para isso, está mais para o quê? E nesse jogo, por mais que o adversário fosse quem foi, e por mais que ele estivesse aberto, o salorista que entende, sabia que o negócio estava no fim da navalha, porque qualquer desequilíbrio poderia fazer com que a sua leva chegasse, e a sua leva estava muito consciente, muito centrada, e muito segura daquilo que podia realizar. E acabou que a gente teve mérito, não aconteceu por acaso, mas foi o jogo seguramente, com comportamento tático, técnico, e que a gente conseguiu, dentro do jogo, fazer modificações importantes, e que ele nos deu a possibilidade de jogar essa semifinal. Para mim, foi o melhor jogo. Sem dúvida. O jogo mais difícil? Foi justamente esse? Foi mais difícil, em função de tudo que eu retratei no adversário. Bom, começam as participações, Malafaia, dos espectadores aí. Bom, eu acho que se o treinador não tiver convicção, me veja bem, convicção, não quer dizer que você não possa ali na frente, e deve, e deve fazer, ouvir, porque às vezes a divergência, ela te constrói um novo caminho. Eu digo sempre o seguinte, eu tenho um conceito, que há muito eu carrego, que é fazer com que os meus atletas se utilizem de suas capacidades técnicas, em função do trabalho que eu chamo de elaborado de ataque, elaborado de defesa, que coste de ficar com a aposta da bola, que dificulte a ação defensiva do adversário, através de ficar com a aposta da bola. Através de um ataque elaborado, organizado, que não deixa a defesa vulnerável. Isso é o meu conceito de trabalho. Existem outros tipos de trabalho, que evidentemente têm as suas características, mas eu concordo com você. A pessoa, o treinador que não tiver o seu conceito e crer nele até o final, ele acaba ficando numa berlinda, em dificuldade de passar as informações para os atletas. Muito bem. Também um abraço aí ao William Bueno, parabenizando pelo teu trabalho. A do time da SUEBA também, ele é torcedor do Sorocaba, mas reconhece a grandeza e a doação da SUEBA, mandando um abraço aqui para a Itararé São Paulo, o William Bueno, amante do futsal. Valeu, William? Valeu, na participação. Fala, Fai, você já falou sobre o principal jogo da SUEBA, o principal adversário dentro do ano da SUEBA. A melhor equipe nesse ano no futsal brasileiro da atualidade, continua mantendo o Marcos como a melhor equipe da atualidade, melhor elenco? É, pode ser. Melhor elenco, sim. Melhor equipe, não. Porque se fosse a melhor... Quando eu digo melhor equipe, é porque eu vejo com simplicidade, quais são as melhores equipes do futsal brasileiro do momento? Acho que vai ficar no final. Qual será a melhor? A campanha. Para mim é simples, é o objetivo. O melhor elenco, para mim, é do Marcos. Junto com o elenco do Jornalville. Mas o Marcos não passou. Então, alguma coisa aconteceu. Por que que existem hoje quatro equipes que ainda não foram campeãs da Liga Nacional? Porque alguma coisa foi bem feita nessas quatro equipes para elas chegarem à semifinal. Aí, você analisar sobre o elenco, é outra coisa. Para mim, os dois maiores elencos da Liga Nacional, desde o início, Marcos e Jornalville. Arthur Osíris, do Vale. Aqui, fala o amante de futsal que torna-se para o Atlântico, mas admira o trabalho. O Marafai, a longo prazo, parabéns. Todo o elenco reduzido e foco na Liga Nacional. Qual o interesse da equipe dentro do Campeonato Estadual? Nesse momento, a gente foca muito na Liga Nacional, mas também paralelamente ao Campeonato Estadual, Marafai. Alan, Arthur, primeiro te agradecer, porque receberam os giros de um co-irmão, torcedor de um co-irmão, que existe uma rivalidade, que é uma grande equipe, é bacana isso. Eu te agradeço. Olha, o foco, desde o início do ano, eu tenho dito, Arthur, que a gente não vai desligar a chave. Esse negócio de chave, de desliga a chave agora e liga a chave da Liga Carrocha. Desliga a chave, liga a Liga Nacional. Não é assim. Nós temos que ter um trabalho por inteiro, que a gente construa e solidifique uma forma de jogar e um conceito de se apresentar. Nós temos que estar sempre pronto para jogar bem. A conquistar a vitória ou não é o outro senão, porque o adversário está ali. Mas nós temos que ter um conceito de encarar, enfrentar todos os trabalhos contra todas as equipes. Chega em qualquer situação, em qualquer competição. Mas se não tem chave virada, nós estamos em um embate muito difícil na Liga Nacional e teremos outro muito difícil no Estadual. Muito bem. Marafai, vamos falar um pouco mais sobre a sua carreira dentro do futsal. Quando começou a sua trajetória dentro do futsal como treinador? E também quatro temporadas de aprendizagem com a técnica da sua época. Existem já a tratativa sobre uma possível renovação com a equipe de Renancio? Olha, a minha carreira começou de uma forma inusitada, porque eu jogava no Vasco da Gama e estava terminando... Estava no meio do ano e eu tinha 32 anos de idade, 33 anos de idade e eu não aguentava mais jogar futsal, porque eu sempre fui um atleta de futsal, na concepção da palavra. Mas eu tinha muitos afazeres, porque na minha época a gente ganhava um bom dinheiro, mas não para viver com família, papapá. E a gente tinha que ter outra função. E eu estava muito cansado, trabalhando, jogando, papapá, mas dificuldade não. E eu resolvi parar no meio de 1994. Literalmente, eu resolvi... Não, 2004. Não, 94. E aí, direitinador, e em seguida que eu parei de hora, que eu anunciei, eu recebi uma proposta de um projeto em Terezópolis. Por lá, eu fiquei oito anos na Granja do Amareio, fazendo todo o trabalho do futsal. Nunca tinham tido equipe e eu montei todo o projeto com um convite bacana. Fiquei oito anos lá, depois fiquei oito anos no Petrópolis. Nesse meio tempo de 16 anos, só um ano e meio eu fiquei no Vasco da Gama, que é o clube com o qual eu vesti mais vezes a camisa. E aí, continuei. Fiz uma função de laboratório. E o meu foco sempre foi entrar numa Liga Nacional como treinador e, dali pra frente, me firmar como treinador da Liga Nacional. Porque ser treinador da Liga Nacional é muito cruel. A Liga Nacional já teve alguns bons treinadores e que ficaram no meio do caminho, que não conseguiram retornar. Porque é muito difícil a Liga Nacional, você tem que realmente estudar muito, trabalhar muito, com uma dedicação muito grande. E eu, graças a Deus, tenho isso tudo e tem uma coisa que eu gosto. Formar trabalhos com muita alegria, com muita satisfação de vir ao ginásio treinar. Essa é a minha forma de trabalhar. Sem perder, evidentemente, o profissionalismo e as cobranças. Muito bem. Recado aqui pra Carol Biazibet. Perdão se eu não estiver a pronúncia correta. Carol Biazibet, a sua erva. Lutaremos até o fim pra pintar o Brasil de amarelo. Grande abraço, Carol. O Alain Maciel Schuster. Vamos lá, amor. Alain Maciel Schuster. Boa tarde, professor Malafaia. Sabendo da expectativa e da ansiedade de todos os torcedores e também jogadores da sua erva, como a equipe se prepara emocionalmente pro jogo, sabendo da importância da partida de um ginásio completamente lotado. Olha, eu já retratei sobre isso aqui. Alain, obrigado. A gente tá fazendo a mesma coisa, né? Com muita serenidade, porque com mais serenidade você tem maior capacidade de fazer leitura sobre as coisas que estão acontecendo. Meu envolvimento direto com os atletas no dia a dia, né? Uma troca de ideia com uma, uma conversa com o outro. Uma reunião com todo mundo. Sem ser uma reunião longa, mas uma reunião que a gente possa debater algumas situações. Mas, olha, eles estão muito tranquilos, cientes das coisas que eles devem fazer. Porque é um jogo muito difícil contra uma equipe muito qualificada, que é muito veloz. Tecnicamente tem jogadores com capacidade enorme. Mas a gente está consciente daquilo que a gente vai ter que colocar ali na frente. Com muita serenidade e tranquilidade, fazer as coisas acontecerem. O jogo é jogado pela Maria Pescado. Renato Daiane Martins. Muito merecido esse momento que ele está vivendo. Se não me engano, é a equipe com mais jogadores cariocas atuando na Liga Nacional. Será que pelo fato do Malapaz ser carioca? Um grande abraço, meu amigo. Vamos para a final, para você me pagar aquele chope que você me deve. Renato Martins. Esse é o destaque. O Renato Martins, o Malapaz está lembrado dele. Está bebendo um chope para ele. Não estou bebendo nada. Veja bem, não é pelo fato de eu ser carioca, não. Eu levei o Daniel do Rio para um clube com qual eu trabalhei no Paraná, o Doarão. O Renatinho também eu levei. Mas o Renatinho estava jogando fora. E eu levei ele para o Doarão. O Caio Junior também não. Não, mas o Caio Junior é carioca. O Caio Junior é carocha. Jogou comigo no Naná, por favor. Mas assim, não é por conta disso. Porque tem alguns jogadores que são interessantes e hoje que na realidade são objeto de desejo de uma opção de equipe. Então assim, a gente dá chance a carioca, vamos dar chance a qualquer um. Hoje eu tenho um número enorme de jogadores aqui no Subvídeo, que são do estado do Rio Grande do Sul. E que em bem pouco tempo, se se mantiverem focados, vão dar bom resultado. Adolfo Pegoraro, assessor de imprensa do Marreco. Primeiramente, parabéns, Malafaia. Grande profissional que admiro desde os tempos de São Miguel do Iguaçu, do Paraná também, no Paraná. A minha pergunta é a seguinte, qual é o ponto mais forte do adversário do Marreco, no caso, na sua opinião? Olha, são dois pontos. Primeiro, a velocidade de abordagem. Eles têm uma velocidade de abordagem na primeira linha muito legal, muito bacana. E a segunda é um jogo combinado da formação que sai jogando, muito interessante, com a utilização da velocidade do Pedro, com a qualidade técnica do Sol e Sales e com a capacidade de improviso do Sinonio. É muito interessante, é um jogo bonito de se ver e vai trazer dificuldades, como já trouxe lá. Sem contar que ali na linha de trás tem dois jogadores convidáveis, que é o goleiro Quizinho e o Fabiano Assate. Então é uma formação interessante, né? O Matheus Silveira, aqui também, torcedor da Soé, vai questionar, né? Como parar no Sinuê, que é um dos carrascos da Soé na trajetória. Também o Bardozinho, que são dois pilotos de referência na equipe adversária. Bom, primeiro que eu quero que você pense positivo. Isso aí já passou, isso não existe mais. Essa história não existe mais. Essa história existia quando ele era no Rio Grande do Sul. Então não viva de passado. Quem vive de passado é no Zil, meu amigo. Então vamos olhar pra frente com alegria, com satisfação, com energia positiva. Pensar que você tem bônus, que você tem Daniel. É assim que você tem que pensar. Valeu, Marquinhos? O que apresentou a chegada de Marcílio, o time da Soé, em cara da assessoria? Ele apresentou uma oportunidade que a gente estava dando a um garoto, que ainda precisa, carece de muita informação. A formação dele é uma formação interessante, mas informação, ele carece de muita informação, porque ainda comete muitos equilíbrios. Então é um jogador que tem uma capacidade de a gente visualizar um futuro pra ele bacana, mas ainda com muita calma. Questão interessante aqui, o Maicon Amaral, a Lafayette. Seu time é direcionado a um jogo de posse de bola, quando isso começa a não dar certo devido às situações que são apresentadas durante o jogo, qual a sua alternativa? Ele é pré-estabelecido durante os treinamentos, ou vai de um ponto que é a leitura do jogo? O que acontece no jogo? Não, é no treinamento, porque quando eu formatei essa equipe, que é excelente pergunta, quando eu formatei esse elenco, eu formatei com dois pivôs de referência, e que quem trabalha comigo sabe que, não é que não seja a minha praia, é que há anos eu venho montando elencos sem pivô de referência, com pivô de movimento. Então esse ano eu me impus isso. Então uma das coisas que eu me impus é exatamente isso. Quando há uma necessidade de você sair jogando com pivô de referência, porque você sabe de antemão, porque esse adversário vai te dificultar no primeiro estágio essa posse de bola, esse volume de posse de bola, você tem uma referência lá na frente, é fácil de agolar, entrar e voltar e você começar o seu jogo de posse de bola, porque você quebra a primeira linha. Então eu me impus isso com o Dilvo e com o Caio, e tive vários momentos interessantes que isso aconteceu, e que eles acabaram ajudando, mesmo sem pivô de referência, ajudando ao jogo combinado de posse de bola. Bom, chegando à reta final já do nosso bate-papo, Marafaela. Claro, agradecendo a Liga Nacional pela oportunidade, mas já trazendo destaque aqui de o que o torcedor pode esperar para essa decisão de domingo, a mobilização, esse momento que vive a Açoeba, como é que vive a Comissão Técnica, Jogadores de Direção, esse grupo da Açoeba, o que o torcedor pode esperar para essa decisão de domingo? Bom, o primeiro que pode esperar é a Liga Nacional. A Liga Nacional tem coisas boas esse ano, teve coisas boas esse ano, está tendo coisas boas esse ano, e terá com certeza mais coisas interessantes para o ano que vem, tenho absoluta certeza. Eu sou amante da modalidade futsal, eu estou com o futsal para somar e nunca para subir para aí, tenho as minhas ideias e evidentemente as colóquias, porque não tenho absolutamente nada a dever a ninguém, mas sou um cara que sei ouvir para caramba e sei dar uma palmatória, e sei também pedir desculpa. O que nosso torcedor pode esperar é o que ele tem visto aí, é o que tem chamado a atenção do torcedor. É um ambiente saudável, com nível de produtividade alto, com nível de entrelaçamento entre eles, a interação entre eles muito bacana, e que isso vai dando a gente corpo, a cada dificuldade, a gente vai achando soluções, mas muito mais em função dele estar entrando, acreditando o tempo todo, uns nos outros, e naquilo que a gente tem propagado nos trabalhos. Então, assim, ele pode esperar o nosso torcedor, exatamente isso, o que ele vem vendo, o que fez com que a gente chegasse até aqui. É saudável o trabalho, vai ser muito difícil, a gente precisa da ajuda do torcedor, o torcedor lá em Francisco Eutron foi fenomenal, fenomenal para a equipe da casa, e este domingo tenho absoluta certeza que vocês vão nos ajudar pra caramba, o tempo todo conosco. Supondo uma classificação da Sônia Ramalafaia, para a final, qual seria o adversário mais publicado, na sua opinião? Joinville ou Fosso Cadarato? Você já falou da qualidade do plantel do Joinville, você quer esse? Não, na sua ideia, nessa hora, aquele jargão, não pode escolher, papapá, mas eu sinto ele, para mim, são os dois melhores elementos, quando começou a Liga Nacional, e o Joinville ainda trouxe dois jogadores fantásticos, mas a Liga provou que não é só isso, tem que ter algumas coisas a mais, a primeira coisa, eu vou te ser sincero, a primeira coisa é chegar o jogo domingo, meio-dia e 30, e que a gente tenha a capacidade de ultrapassar todas as dificuldades que a gente vá para a final, isso é o mais importante, o resto não tem pressa, Agradecer aí o pessoal que esteve conosco até agora, um abração, agradecimento novamente à organização da Liga Nacional de Futsal, agradecendo o espaço, e também já convidando para o jogo desse momento, não é, Rafael? Sim, não é meio-dia, nem uma hora, é meio-dia e 30, todos juntos, juntos somos mais fortes. Valeu, galera! Obrigado, gente, obrigado! Obrigado, galera! Obrigado, galera! Obrigado, galera! Obrigado, galera!